Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa e estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E é claro que nesse domingo de Dia das Mães eu venho aqui desejar um feliz Dia das Mães a todas que nos acompanham, que são inscritas aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Um beijo para vocês. E o Flamengo já tem um adversário definido para a final do Campeonato Carioca e o torcedor pode esperar um Fla-Flu. Isso porque o Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 1 nesse domingo e garantiu a vaga para a final do Carioca contra o Flamengo. Mas antes da final do Carioca, o Flamengo tem um outro desafio não menos importante pela frente. A delegação rubro-negra embarcou na tarde deste domingo para o Chile para a quarta partida da fase de grupos da Copa Libertadores, que será contra o Union La Calera. E o Rogério Senna terá os seguintes jogadores à disposição. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Noga, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz e Vitinho. Esta é a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Union La Calera. E agora vocês vão conferir o embarque do Flamengo, a chegada do Flamengo no aeroporto para a viagem rumo ao Chile. Um jogo de terça-feira contra o Union La Calera, lá no Chile. Flamengo chegando nesse instante. Flamengo, deixa eu pedir para o Flamengo chegar para trás. Flamengo chegando, jogadores saindo. Flamengo chegando para a viagem. Vamos para o Chile contra o Union La Calera. Rogério Senna saindo do ônibus. Flamengo chegando. Time do Flamengo saindo. Márcio Putanuri, médico do Flamengo Márcio Putanuri, médico do Flamengo Márcio Putanuri, médico do Flamengo Não sei se vai ver o Arão passando, Isla, Arrascaeta passando, Pedro, Técnico Magia de Chene, que vai ter um desafio tanto no Chile, gramato sintético. Técnico Magia de Chene, que vai ter um desafio tanto no Chile, que vai ter um desafio tanto no Chile, que vai ter um desafio tanto no Chile, que vai ter um desafio tanto no Chile. O que será tão esperado por toda a nação brasileira? O que será tão esperado por toda a nação brasileira? O que será tão esperado por toda a nação brasileira? E para esse confronto contra o Union La Calera, o técnico Rogério Senna e também a torcida esperam que Gabigol possa estar em uma noite inspirada, como foi na partida contra o Volta Redonda. E como tem sido também na Libertadores. Isso porque o Gabi, ao lado de Miguel Borja e Barreira, é o artilheiro da competição até o momento, somando cinco gols em todas as partidas que o Flamengo disputou. Lembrando que antes de viajar para o Chile, a delegação do Flamengo já realizou exames de PCR. E assim que desembarcar no país, realiza mais uma bateria de exames. Realiza o último treinamento em preparação para o confronto contra o Union La Calera nesta segunda-feira. Bom dia, aqui é o Delir falando. Estou passando aqui para desejar um Feliz Dia das Mães, para todas as mamães do Mengão. Valeu? Beijo!